Hoje chegou o grande dia da gente fazer aquela lavagem de respeito no motor APzão do meu Voyage Quadrado Rapaziada, nossa a gente vai fazer aquele vídeo brabo que tá merecendo faz muito tempo A gente vai tá lavando esse motorzinho AP Eu acho que vai ser a primeira lavagem completa que eu vou tá fazendo Com esses pincel de estética automotiva né E vamos dar aquele talento no motorzão AP que merece né rapaziada Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E hoje a gente vai tá lavando aí com esses pincel de estética automotiva, um motorzinho AP Que merece, faz muito tempo que eu não trago nenhum tipo de vídeo com o Voyage Quadrado né Então ele tá parado juntando poeira, mas a gente vai começar a lavar, vai começar a gravar com ele novamente Vamos trazer os conteúdos pesados com ele Se liga só como que tá a sujeira desse motor cara Perfeito 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 Então vocês viu aí como que tá, tá muito sujo né Então vale muito a pena aí dar um talento A gente vai tá usando um detergente também Ó lembrando vocês rapaziada Que sempre se você tiver um shampoo pra tá limpando o motor aí Um produto específico pra tá limpando É melhor né cara Eu faço com detergente porque sempre eu tô mexendo Sempre eu tô jogando água Sempre eu tô dando aquele talento Então o que a gente vai tá usando né A gente vai tá usando um detergente aqui Os pincelzinhos automotivos Um baldinho né E um pano que a gente vai tá pegando lá Um pano seco aí pra vir tá limpando A gente não vai esguichar água aqui nesse motor Porque ele tem muita parte ali Que é elétrica né mano Que nem esse distribuidor se molha Ele já tem um problema aí já de não pegar Então vamos acompanhando rapaziada Deixa muito like, se inscreva no canal Ativa o sininho E tamo rumo a 16 mil inscritos E vamos E será que bate 700 likes nesse vídeo rapaziada Então fortalece Perfeito 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí